Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. E nessa aula pessoal nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a resolução de hoje, acompanha comigo passo a passo a leitura dessa questão. Em relação ao uso do software Microsoft Word 2007, qual é o objetivo da sequência combinada de teclas de atalho? Ctrl mais Enter. Letra A, inserir uma quebra de página no documento. Letra B, inserir uma quebra de parágrafo no documento. Letra C, inserir uma quebra de linha no documento. E a letra D, inserir uma quebra de coluna no documento. Bem, para perceber o que faz o Ctrl Enter dentro do Word, vamos pegar aqui o meu Word e agora vamos digitar algum texto aqui. Vou digitar aulas, cursos, concursos. Ok? E aí, olha só uma coisa muito interessante agora que nós temos que cuidar aí para efeito da prova, pessoal. Deixa eu só melhorar um pouquinho o áudio aqui. Aí, pronto. Agora é só, olha um detalhe que eu vou mostrar para vocês agora sim na prática. Quando a gente está digitando um texto no Word, muitas vezes a gente quer parar de digitar nesta página e nós queremos partir direto para a próxima página. Se eu pressionar Ctrl Enter aqui no teclado, é a quebra de página e ele vai direto para a próxima página. Quer ver? Faz o teste comigo. Ctrl Enter. Percebe que ele foi direto para a próxima página e agora eu continuo digitando lá. Ó, concursos. Vou colocar aqui ponto de novo. Vamos imaginar que agora eu quero ir direto para a próxima página de novo. Ctrl Enter. Percebe que cada vez que eu pressiono Ctrl Enter, ele vai direto para a próxima página. Porque o Ctrl Enter é a tecla de atalho para quebra de página. Por isso que voltando agora lá para a nossa questão, quando ele dizia assim, Qual é o objetivo da sequência combinada de teclas de atalho, Ctrl mais Enter? A resposta é a quebra de página no documento, letra A de América. Isso quer dizer, ele termina a edição numa página e vai direto para a próxima página, porque ele causa naquele ponto o que chamamos de quebra de página. Então, Ctrl Enter é quebra de página. Agora, aqui na letra B, só para a gente consolidar, dizia assim, Inserir uma quebra de parágrafo no documento. A quebra de parágrafo é só o Enter. Quando eu pressiono o Enter, o Enter é a quebra de parágrafo. Quando eu pressiono o Enter é porque eu terminei de editar um parágrafo e eu quero ir para o próximo parágrafo. Então, o Enter é a quebra de parágrafo. Ctrl Enter é a quebra de página. Aqui também dizia sobre inserir uma quebra de linha no documento. A quebra de linha é o Shift Enter. A tecla Shift Enter é a quebra de linha, que coloca o cursor na próxima linha, mas mantém ainda o mesmo parágrafo. E aí temos finalmente a quebra de coluna. A quebra de coluna é o Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter é a quebra de coluna, onde o cursor vai para a próxima coluna, quando a gente tem mais de uma coluna formatada. Mas aqui, como a questão pediu Ctrl Enter, o Ctrl Enter, de fato, é a quebra de página do documento, letra A de América, gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!